GASTAR 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 ERTS 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 CULHAITA 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 PRESSA 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 NÓS 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 Dormir Dormir Nunca 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 Suave 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 Pessoa 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 Gastar Gastar Estes Estes Colheita Colheita Pressa Pressa Nós Nós Passado Passado Dormir 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 Nunca Nunca Suave Suave Pessoa 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 Oitavo 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 Estante 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 Aréia. 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 Selva. 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 Kava. 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 Oceano. 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 Armário de roupa. Armário de roupa. Armário de roupa. Armário de roupa. Passar. 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 Onze. 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 Geral. 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 Oitavo. Oitavo. Estante. Estante. Areia. Areia. Selva. 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 Cava. Cava. Oceano. Oceano. Armário de roupa. Armário de roupa, passar, passar, onde, onde, geral, 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 sujeito, 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 filme, 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 Como preferir, 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 introduzir, introduzir. Introduzir, cedo, 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 mau, 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 mau. Mau, mau, aluno, 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 aluno. Menção 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 Jornal 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 Encontro Sujeito Sujeito Filme Filme Preferir 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 Introduzir Introduzir Cedo 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 Mal 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 Aluno Aluno Menção 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 Lavanderia Troca 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 Corrida 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 Envergonhado 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 A medida A medida A medida Agência Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Teatro Teatro Milagre 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 Moderno 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Lavanderia Lavanderia Troca Troca Corrida Corrida Envergonhado Envergonhado A medida A medida Agência dos Correios Agência dos Correios Teatro Teatro Milagre 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 Moderno 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Toss 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 10 10 Tamanho 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 Honesto 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 Peril 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 Placa 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 Amigáveis 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 Privado 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Tosse 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 Deve Deve Tamanho Tamanho Honesto Honesto Pared 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 Placa 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 Amigáveis Amigáveis Privado 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 Em dobro Em dobro Em dobro Dor de cabeça Dor de cabeça Tor 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 Preguiçoso 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 Querida, 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 espalhar, espalhar, espalhar. Discutir, 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 discutir. Venho, venho, venho. Venho, apreciar, apreciar, apreciar. Sangue, 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 sangue. Garagem, garagem, garagem. Impostar, impostar, impostar. Torre, torre. Preguiçoso. Preguiçoso. Querida, querida, espalhar, espalhar. Discutir, discutir. Discutir. Venho, venho. Apreciar, apreciar. Sangue Garagem Emprestar Casar 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 Venda 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 Helicóptero 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 Empurrar 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 Interessante 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 Descasca Descasque 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 ACHARES MORTO 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 QUALQUER 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 TAMBÉM 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 CASAR CASAR VENDA VENDA HELICOPTRO HELICOPTRO EMPURAR 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 INTERESSANTE INTERESSANTE DESCASCA 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 ACHARES ACHARES MORTO MORTO QUALQUER 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 TAMBÉM 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 Espirrar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Conhecer 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 Valioso 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Planejo Amendoim 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 Maneira 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 Manera Prática 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 Magnético 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 Por favor Por favor Espirrar Espirrar Além disso Além disso Conhecer Conhecer Valioso Valioso Coçar Arranhão Coçar Arranhão Amendoem Amendoem Maneira 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 Prática 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 Magnético 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 Faculdade Também Faculdade 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 A Faculdade CONSERTAR RÁPIDO 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 CAMPO 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 TRANCAR 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 DOR 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 VIZINHO 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 EMPRESA 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 Ficar de pé Restejar 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 A faculdade A faculdade Concertar Concertar Rápido Rápido Campo Campo Trancar Trancar Dor Dor Vizinho Vizinho Empresa Empresa Ficar de pé Ficar de pé Restejar Restejar Out 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 Breath Gly-E Diesel Gly-E Reg Gly-E Vote Gly-E Tee-M Lions Tee-M Poop Not L加 aldeia aldeia Lir 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 Ninguém 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 Esqueço 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 Respeito 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 Ilha 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 Paz 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 Alto Alto Greve Greve Prêmio 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 Aldeia Aldeia Lir Lir Ninguém 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 Esqueço 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 Respeito 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 Ilha 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 Paz 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 Vaixo 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 Solo 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 Casal 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 Tornar-se 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 Compartilhar 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 Rosa 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 Pesado 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 Grosseiro 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 Negrau 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 Grosseiro 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 Corrigir Baixo Baixo Solo Solo Casal 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 Tornar-se 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 Compartilhar 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 Rosa 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 Pesado 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 Grosseiro 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 Degrau Negrau Negrau Corrigir 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 Desenhar 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 Trude Rus 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 Diligente 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 Estação 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 Deixei 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 Gritar 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 Academia 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 Vai 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 Criu 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 Durante 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 Desenhar 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 Rude Rude Diligente 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 Estação Estação Deixei Deixei Gritar 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 Academia Academia Vai Vai. Criou. Criou. Durante. Durante. Cola. 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 Senhor. 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 Ambos. 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 Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Entrada. 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 Lagoa. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Flar. 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 Coroa. 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 Assim. 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 Cola. Cola. Senhora, Senhor, Senhor, Ambos, Ambos, Décima Primeira, Décima Primeira, Entrada, Entrada, Lagoa, Lagoa, Algum Lugaz, Algum Lugaz, Volar, Volar, Coroa, Coroa, Assim, Assim, Cronograma, 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 Taxi, 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 Satyat, 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 Parabens. Parabéns Say 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 Estranho Grande 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 Contundent 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Quer 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 Cronograma Cronograma Taxi 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 Chate Parabéns Parabéns Sem 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 Estranho 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 Grande 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 Cos Contundent Sein Contundent Conundent Contundent Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Quer Quer Sentar 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 Trazer 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 Porquê? 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 Dinossauro 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 Causa 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 Museu 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 Unha 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 Partida 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 Só 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 Batata 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 Sentar 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 Trazer 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 Porquê? Porquê? Dinossauro 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 Causa 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 Museu 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 Unha 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 Partida 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 Só 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 Batata Batata Ensolemado 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 Aventura 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 Abraço 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 Precisar 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 Passatempo 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 Dinheiro 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 Mordida 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 Cola 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 Salve 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 Ensolarado Ensolarado Aventura Aventura Abraço Abraço Faixa de pedestre Faixa de pedestre Precisar Precisar Passatempo Passatempo Dinheiro 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 Salve Muito pequeno Acordado Acordado Ciência 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 Entre 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 Explicar 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Cenário 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 Brilhante 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 Balanço 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 Perdão 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 Muito pequeno Muito pequeno Acordado Acordado Ciência Ciência Entre Entre Explicar 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 Brilhante Brilhante Balanço Balanço Perdão 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 mesa barulhento 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 olavo 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 pega 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 perigoso 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 lado fora lado fora lado fora lado fora lado fora culpa 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 desde a desde a desde a Desde a Frequentemente 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 Por sorte Por sorte Mesa Mesa Barulhento Barulhento Ao lado Ao lado Pegue Pegue Perigoso Perigoso Lado Fora Lado Fora Culpa Culpa Desde a Desde a Frequentemente Frequentemente Dentro 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 Vanhaer 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 Banheiro Detalhe 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 Contagem 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 Chão 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 Pensar 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 Espaço 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 Óleo 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 Primeiro 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 Cansado 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 Dentro 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 Banheiro Banheiro Deitar Deitar Contagem 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 Óleo. Óleo. Primeiro. Primeiro. Cansado. Cansado. Calma. 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 Geleia. 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 Cultar. 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 Mais distantes. Mais distantes. Mais distantes. Mais distantes. Mociaria. 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 Puxar. 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 Mociaria. Puxar. Puxar. Puçar. Puxar. Universidade Cidade 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 Certo 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 De várias De várias De várias De várias Calma Geleia Geleia Cultar Cultar Mais Distante Mais Distante Mercadoria Mercadoria Puxar Puxar Universidade 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 Cidade 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 Certo Certo De várias De várias De várias De várias Famoso 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 Anjo, 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 aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Vestem. 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 Mente. 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 Cega. 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 Qual. 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 Março. 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 Pertencer. 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 Acidente. 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 Famoso. Famoso. Anjo. Anjo. Aviso prévio. Aviso prévio. Vestem. Vestem. Mente. 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 Cega. Cega. Março. 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 Pertencer. Pertencer. Acidente. Acidente. Basquetebol. 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 Desejo. 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 Pausa. 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 Bravo. 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 Já. 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 Diariamente. 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 Falha. 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 Linha. 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 Mover. 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 Sexto 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 Basketball Basketball Desajo Desajo Pausa Pausa Bravo Bravo Já Já Diariamente Diariamente Falha Falha Linha 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 Mover Mover Sexto Sexto Rapidamente 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 Ocultar 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 Vésibol 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 Restaurar 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 Golpe 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 Lidar com Lidar com Visão 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 Arrumado 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 Lançar 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 Sombrio 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 Rapidamente 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 Ocultar Ocultar Vésibol Vésibol Restaurar 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 Visão. Arrumado. Arrumado. Lançar. Lançar. Sombrio. Sombrio. Maio. 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 Secum. 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 Perfeito. 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 Friado. 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 Acima. 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 Gravata. 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 Brato. 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 Castelo. 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 Machucar. 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 Tímido. 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 Maio. Maio. Século. Século. Perfeito. Perfeito. Friado. 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 Acima. Acima. Gravata. Gravata. Barato. Barata. Barato. Castelo. 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 Machucar. Machucar. Tímido. Tímido Confortável Legal 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Grama 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Podria 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 Ignorar 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 Estúpido 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 Contra 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 CONFORTÁVEL CONFORTÁVEL LEGAL LEGAL ALGUMA COISA ALGUMA COISA GRAMA GRAMA COM UM OURO COM UM OURO O SUFICIENTE O SUFICIENTE PODRIA PODRIA IGNORAR 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 ESTÚPIDO ESTÚPIDO CONTRA CONTRA FAVORITO 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 Duas vezes. Jovem. 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 Círculo. 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 Máquina. 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 Escapar. 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 Escolher. 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 Permitir 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 Varres 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 Ainda 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 Favorito Favorito Duas vezes Duas vezes Jovem Jovem Círculo Círculo Máquina Máquina Escapar Escapar Escolher Escolher Permitir Permitir Varrer-se Varrer-se Confiar Confiar Em Confiar Em Confiar Em Meldej 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 Renério Remério Remério Remédio Remédio Ensinar 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 Vista 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 Crescer 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 Lago 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 Preencher 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 Exceto 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 Viagem 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 Confiar em Confiar em Uma Vez Uma Vez Uma Vez Remédio 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 Ensinar 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 Vista 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 Preencher Exceto Exceto Viagem Viagem Frustrar 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 Quarto 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 Bolha 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 Continuar 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 Ódion 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 Piloto 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 Ic 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 Delicioso 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 Parece 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 Outro 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 Frustrar Frustrar Quarto Quarto Bolha Bolha Continuar Continuar Ódio Ódio Piloto Piloto Ic Ic Delicioso Delicioso Um Parece Outro Outro Favor 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 Nervoso 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 Trabalhos 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 Língua 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 Aranha Aranha Uranha Aranha 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 Martelo Vários 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 Porquê? 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Exposição 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 Favor Favor Nervoso Nervoso Trabalhos Língua Língua Aranha Aranha Martelo Vários Vários Porquê Porquê Pedir desculpas Pedir desculpas Exposição Exposição Bastante 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 Quadra 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Engenheiro 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 Medo 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 Guarda Guarada 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 Expressar Juntos Pente Bastante Quadra Desenho animado Engenheiro Engenheiro Medo Guarda chuva Guarda chuva Estrangeiro Estrangeiro Expressar Expressar Juntos Juntos Pente Pente Febre 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 Cozinha 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 Objetivo 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 Claramente 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 Classe 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 Somente 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 Chato 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 Discurso 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 Fio 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 Guia 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 Febre Febre Cozinha 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 Objetivo Objetivo Claramente Claramente Classe 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 Somente Somente Chato 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 Discurso Discurso Fio Fio Guia Guia Escalar 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Muito 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 Lágrima 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 Ganho 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 Presente 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 Recioso 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 Espero 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 Problema 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 leva 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 escalar escalar do que? do que? muito muito lágrima lágrima ganho ganho presente presente recioso recioso espero espero problema problema leva leva sol 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 trabalho 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 frase silencioso 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 diferença 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 acreditam 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 capaz 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 de umite de umite de umite de umite aceita 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 até 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 salgado salgado trabalho trabalho frase frase silencioso silencioso clothing sorrir umite e umite silencioso silencioso lamento de umite ex-coo e distinu emite equipe de umite de umite Limite. Aceita. Aceita. Até. Até. Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Recusar. 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 Assustado. 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 Pecote. 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 Ambulância. 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 Louco. 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 Louco Saco 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 Palácio 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 Pote 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Por aí Por aí Recusar Recusar Assustado Assustado Pacote Pacote Ambulância 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 Louco Louco Saco 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 Palácio 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 Pote 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 Com fome Com fome Momento 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 Dar 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 Importante 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 Oposto 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 História 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 Retinho 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 Boa 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 Poema Dicionário 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 Momento Momento DOR DOR Importante Importante Oposto Oposto História História Gatinho Gatinho Boa Boa Comparecer Comparecer Poema 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 Dicionário Dicionário O O O O O Amarbo 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 Milhares 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 Repar 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 Trimestre Ouvir 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 Ladra-o 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 Terrible 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 Ouvir Ouvir Amarbo Amarbo Atrás Atrás Melhores Melhores Público Público Reparar Reparar Trimestre 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 Ouvir 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 Ladra-o 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 Terrible 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 Sétimo 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 Segundo 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 xadrez 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 próprio 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 peça 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 tiro 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 metade 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 par 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 erro 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 Sobre 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 Sétimo Sétimo Segundo Xadrez Xadrez Próprio Próprio Peça Peça Tiro Tiro Metade Metade Par Par Erro Erro Sobre Sobre Poeira 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 Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Maravilha 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 Deve 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 Servir 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 Fornecem 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 Registro 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 Excitar 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 Coragem 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 Brilho 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 Pueira Pueira Qualquer pessoa Qualquer pessoa Maravilha Maravilha Devo Devo Servir Servir Fornecem Fornecem Registro Registro Excitar Excitar Coragem Coragem Brilho Brilho Tradicional 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 Quadrinho 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 Solitário 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 Perdoar 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 Reclamar 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 Estilista 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 Dividir 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 Que 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 Significar 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 Dos 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 Doce Doce Tradicional Tradicional Quadrinho Quadrinho Solitário 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 Perdoar 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 Reclamar Reclamar Estilista 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 Significar doce, doce, tesouro, 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 tesouro. Em breve, em breve, em breve, em breve, manter, manter. Mantenha Nava 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 Tal Tonte 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 Ordem Ordem Nava 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 Compreendo Compreendo Tesouro Tesouro Em breve, em breve, em breve, manter. Mantenha Mantenha Nava Nava Nazo Tonte Nava Nava Apesar Apesar O mercado O mercado Compreendo Compreendo Junte-se 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 Criança 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 Isto 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 Costa 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 Inteligente 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 Chinês 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 Asidas Azidar A maioria A maioria A maioria A maioria A maioria Cuidado 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 Seu 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 Junte-se Junte-se Criança Criança Isto Isto Costa Costa Inteligente Inteligente Chinês Chinês Azidar Azidar A maioria A maioria Cuidado Cuidado Seu Seu Confundir 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 Entrar 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 Esperar 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 De praia De praia De praia De praia Graduado 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 Difícil 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 Vida 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 Cópia 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 de útil 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 maio 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 confundir confundir entrar entrar esperar esperar de praia de praia graduado graduado difícil difícil vida vida cópia de cópia de útil 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 maio 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 de qualquer forma de qualquer forma de qualquer forma de qualquer forma Mary Caverna 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 Computador 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 Osso 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 País 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 Forma 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 Sra. 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 Levantar Levantar Caminhada 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 De qualquer forma De qualquer forma Caverna Caverna Computador Computador Osso Osso País País Forma Forma Senhorita Senhorita Vela Vela Levantar Levantar Caminhada 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 Construir 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 Movimento. 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 Dedo. 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 Através. 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 Conter. 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 Lobo. 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 sempre rocha 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 retorna 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 capitão 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 construir construir movimento movimento dedo dedo através através conter 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 lobo lobo sempre sempre rocha 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 retorna 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 capitão capitão encontrar 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 diferentes 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 Hábito 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 Gosto 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 Contar 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Lenço 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 Rico 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 Grau 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 Globo 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 Encontrar Encontrar Diferente Diferente Hábito Gosto 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 Contar Contar Dor de Estômago Dor de Estômago Dor de Estômago Lenço 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 Rico 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 Grau 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 Globo 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 Co Glor Pan mmm ogo Bal удар Ven A